Tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descendo até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descendo até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha